Olá a vocês que acessam a BocNewsTV. O vídeo dessa semana presta homenagem a série de filmes do pugilista Rocky Balboa, imortalizado pelo ator Sylvester Stallone. Rocky, um lutador de 1976, apresenta um lutador de boxe medíocre, que tem a chance de enfrentar Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos pesados. Rocky então decide treinar de modo intensivo, sonhando apenas em terminar a luta sem ser nocauteado pelo campeão. Em Rocky II, A Revanche, o pugilista promete a sua esposa Adrien que nunca mais subirá aos ringes. No entanto, por causa da falta de dinheiro, ele aceita a proposta de uma nova luta contra Apollo Creed. Rocky III, o desafio supremo, retrata Balboa em uma fase de fama e sucesso. O problema é que as coisas mudam quando ele é nocauteado em uma luta. Já pensando em se aposentar, Rocky é encorajado por Apollo Creed para voltar ativa e lutar mais uma vez com Clubber Lang, o homem que o derrotou. O lutador soviético Ivan Drago é o oponente de Balboa em Rocky IV. Dessa vez, Rocky vai treinar na gelada Sibéria e prepara-se para uma luta no centro de Moscou. Mas nada poderá prepará-lo de verdade para o que ele vai enfrentar, um combate extremo em defesa de sua própria vida e da honra de seu país. Rock V mostra Balboa com sequelas permanentes que o impedem de voltar aos ringes. Contudo, as coisas mudam quando ele é colocado frente a frente com o jovem fugilista que ele estava treinando. O ciclo de Rocky dentro dos rings se encerra no sexto filme da franquia, Rocky Balboa, quando o fugilista resolve sair da aposentadoria para enfrentar o atual campeão dos pesos pesados, após uma polêmica simulação de uma luta entre os dois. A gente encerra o vídeo com a estreia da semana, a sequência da franquia Creed, nascido para lutar. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência e até a próxima e bom filme! E a próxima e bom filme! E a próxima e bom filme! Olha isso aqui, é o maior opção que você vai ter de frente. Eu acredito que isso é verdade em ringe e eu acho que isso é verdade em vida. Eu acho que isso é verdade.